Fala galerinha, como é que tá vocês aí? Tudo maravilha, tudo bacana? Opa, que beleza! Seja bem-vindo ao canal de aquarismo que faz de tudo e mais um pouco. Pra você que não conhece, eu sou o Saladinha e essa, fazendo a segunda participação aqui do canal, a dona Saladinha, minha esposa. Hoje ela está usando o óculos da Suncote. E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra apresentar o óculos da Suncote. Ele é 100% polarizado e esse que eu estou usando, ele é unissex. Mas vocês acessam o site da Suncote, que lá tem mais modelos pra vocês. Esse é top de linha. Pra quem gosta de uma boa pescaria, esse é show! É isso aí galera! O óculos pra quem gosta de uma pescaria, esse é top de linha, porque é 100% polarizado, unissex e você encontra na suncote.com.br. O link está aqui na descrição. E você pode acompanhar eles também nas redes sociais, que é Suncote Brasil, não é amor? É isso aí! Pessoal, hoje a gente está indo conhecer um fã do canal. O nome dele é Gilson. E ele está fazendo um lago lá na casa dele, mandou umas fotos pra mim, muito bacana. E ele falou pra mim, Saladinha, você tem que vir aqui, cara, pra fazer uma filmagem no começo do lago e depois voltar aqui quando a gente for fazer a soltura. Hoje eu mostro pra vocês o lago do Gilson. Bora conhecer o Gilson. E hoje também eu estou levando lá um presentinho pra ele. Vamos ver se ele vai gostar, né galera? Vem comigo! Vem com a dona Saladinha, vem com o Saladinha. Bora lá! Vamos conhecer o lago do Gilson. Galera, acabamos de chegar aqui agora na casa do Gilson. Ele está me esperando lá. Vem comigo, vamos conhecer o Gilson. Gilson! Aí, galera. Fala, loteria. Como você está? Como é que está? Tudo bem? Prazer. Tudo bom? Prazer. Salada? Prazer, tudo bem. Eu trouxe um presentinho pra você e vim conhecer o seu lago. Ô, rapaz, calma aí. Brigadão mesmo, hein, cara. É simples, mas espero que você goste. Não, rapaz, não tem nem como não gostar. Chega pra cá, entra pra dentro. Chega pra cá. O Santos, que batalhava bastante, ligava, sentiu os seus pacientes aí. Olha só, galera. Esse aqui é o Usamp que o Gilson estava copiando lá do canal, Gilson? Esse, esse mesmo. Mas, na verdade, assim, eu comecei ele e depois comecei a ver seus vídeos. Aí, na verdade, ele queria mudar, mas não tinha mais jeito, né? Verdade, Gilson. Mas, vamos tentar um tanto de tempo, assim, e depois, qualquer coisa, nós mudamos pra lá pra baixo. Show de bola. Eu tenho ideia de colocar lá pra baixo, né? Com certeza. Mas, vamos tentar, sim. Vai ficar bom, sim. E eu vim aqui pra te dar umas ideias hoje. Isso. É, eu tava batalhando bastante isso aí. Vamos dar uma olhada aqui, galera. O Usamp com três repartições. Aqui vai ficar a bomba, Gilson? Isso. Aqui vai ficar a bomba. Na verdade, assim, a bomba que eu comprei, salada, é a submersa. Bomba subiu. Entendeu? Isso. Vai ter que ficar lá embaixo, né? Sim. E aqui fica os... Aqui vai ficar o filtro. Isso, o filtro, na verdade, né? Tá, então a água vai vir, vai cair aqui no filtro e vai passar nos decantadores, né? E desse último lado aqui, que vai ficar a bomba, é isso? Não, é, na verdade, assim, salada. Ia ficar nesse aqui pra jogar pra cá, né? Sim. Só que, na verdade, a minha ideia é o quê? Colocar os três aqui, certo? Sim. Dois submersos, na verdade, e o dois na flor da água. O overflow, né? Isso, o overflow. Cai aqui, na verdade, eu tô com a ideia de dividir ele pra passar duas vezes. Sim. Um pra dentro e aqui, na verdade, eu vou colocar a bomba, tá? Ah, tá. Aqui, na verdade, eu coloco a bomba. E aqui, na verdade, vai a... Ah, na verdade, é a lâmpada UV. A lâmpada UV. A luz UV aqui fora. Tá certo, a lâmpada UV. Fica tudo mais seco ali, né? Entendi. Então, o filtro vai ter duas repartições de filtro. Isso. Um é decantador, que é o sistema de filtragem. A bomba, que é o retorno, mandando aqui pro ultravioleta, é isso? Isso, pro ultravioleta. E o violeta vai distribuir pro tanque de volta. Nos bicos que você deixou lá. Isso, isso mesmo. Tem um lá naquele canto. E eu deixei um lá também. Não sei se você tá vendo bem no cantinho ali, ó. Tô vendo ali. Uma saída lá, que eu tô com a ideia de fazer tipo de uma fonte ali. Legal, Gilson. E tá de parabéns o projeto, viu, Gilson. Show de bola, tá ficando legal. O Gilson fez uma ponte, galera. Vamos dar uma olhada na ponte ali, Gilson. Vamos lá. Vamos ver como que ficou a ponte. Quantos degraus tem essa ponte, Gilson? Como é que fala? É pilar, né? Na verdade é pilar. Concreto. Na verdade é coluna aí, né? Coluna, né? Isso. Tem 16 colunas aí. 16 colunas. Isso mesmo. Aí sobe até caminhão, tá? Olha, galera. Que top. Caminhão de mudança veio aí, subiu de corra. Já entrou. Até lá na frente. Muito legal, né? E aqui esses pilar, né, Gilson? É, a gente colocou a ideia de colocar uns eucalipos tratados, né? Sim. Colocar umas cordas de navio aí. E depois se tiver bem bonitinho aqui, a gente soltar os peixes aí e... Vai ficar top demais. Vai ficar bonito. A gente tem vontade de deixar tudo mais bonito, né? Com certeza. Vai ficar muito bom. Aí vai ficar show de bola. Vai. Olha lá, galera, o sistema que o Gilson deixou ali já de overflow, né, Gilson? Deixou dois lá. É que na verdade ia ser só no do meio, né? Sim. Como na verdade ele vai no lá que lá tá salado. Como se chover muito, ele falou, vou deixar uma parada e depois a gente vai fazer, impermeabilizar certinho por dentro. Sim. Eu vou colocar no primeiro aqui e vou fazer três, tá? Vai entrar, não sei se dá pra ver com o lápis que eu fiz as bolas lá de lápis. Ah, sim. Ele vai furar ali agora, né? Vai entrar lá e vai fazer tudo aqui, tá? E aí depois de lá vai dividir pra lá e de lá vai passar pro outro que aí o outro manda a bomba pra lá. Tá, maravilha. É. Vai ficar top. É isso mesmo, tá? Ah, de parabéns. O projeto é esse mesmo. Olha só, galera. Já tem um pouquinho de água, já dá pra soltar uns grump aqui. É. Esse tanto de chuva que caiu, se tivesse já tudo no jeitinho, não precisava nem mexer mais essa lá. Verdade. Já era pra estar quase na metade aí já, o tanto de água que choveu e caía tudo do telhado, vinha tudo pra dentro, né? Aham. A gente isolou lá pra não ter problema pra vir pra cá, porque senão ia ter que tirar tudo de novo a água, né? É verdade. E a gente isolou um pouco, mas a gente vai voltar de novo lá. Muito legal, Gilson. Aí, galera. Tá aí o lago do Gilson. E a gente vai voltar aqui fazer uma nova filmagem o dia que o Gilson estiver soltando os peixes aí, Gilson. Pode ser? Vamos, vixe. Rapaz do céu. Vamos pegar o peixe lá com o poletine? Isso, isso. Dando ligadinha pra ir lá e pelo jeito que a gente boa, atendeu super bem. Gente boa demais. Colocar, soltar um pouco aí uma remessa boa. E já num tamanho bom também, né? É verdade. Porque já começa a pescar já. Já, já. Vem já com a varinha na mão já. É, porque a ansiedade é tanta, rapaz do céu. Eu vou falar sério pra você, você não quer acelerar o processo mesmo, salada. Verdade. Top demais. Legal. Tá aí, galera. Então o lago do Gilson tá apresentado pra vocês. Depois a gente vai voltar fazendo aí uma atualização. A impermeabilização depois o Gilson vai mandar pra mim, né, Gilson? Isso, eu faço uma filmagem e eu mando pra você. É, o Gilson faz uma filmagem no celular dele mesmo, manda pra gente. Isso. Fazendo atualização agora. E agora eu vou dar um abraço no Gilson aqui. E vamos ficando por aqui. Agora eu vou dar umas ideinhas pra ele também. E a gente fica por aqui, deixando pra vocês um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E aguarda aí, galera. Vai chegar a atualização do lago aqui do Gilson, soltando os biternos, né, Gilson? Até mais, até mais. Até mais, galera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto